Olá meus queridos, fica comigo até o final. Hoje vamos conhecer, testar, instalar e configurar esse TV Stick modelo DQ06, tá bom? Vem comigo. Obrigado meus queridos, WG de novo na área, obrigado por assistirem meus vídeos. Hoje pessoal, vamos conhecer esse Fire Stick TV modelo DQ06. Vamos descobrir qual é a marca, então vamos chamar de DQ06 aí, apesar de ter outros modelos, tá? Eu vou aproximar a câmera, vou mostrar o produto e pra quem já me segue há mais tempo, aí já deve ter visto no canal, eu fiz o vídeo do Mi Stick da Xiaomi, o 4K, fiz o vídeo do Fire Stick da Xiaomi também, o Full HD, né? Que é o 1080p, ambos aí com bastante visualização no canal, vou deixar o link aí do 4K que é o mais moderno. E esse aqui, ele tem resolução de 8K. A gente não vai conseguir testar os 8K, infelizmente, minha TV é 4K. Mas ele se diz aí que tem suporte pra até 8K. Vamos lá, eu vou pelo preço que eu paguei, já vou ficar surpreso se ele funcionar e tiver um bom desempenho. Desempenho razoável, já vou ficar surpreso, tá? Vamos aproximar a câmera e vamos conhecer o produto, vem? Então, meus amigos, como eu falei no começo do vídeo, eu já fiz um vídeo desse Mi Stick 4K da Xiaomi, excelente produto, tenho ele instalado na minha TV até hoje, funciona perfeitamente bem. Então, eu tava procurando outro pra comprar, pra substituir o Mi Stick Full HD que eu tenho pra uma outra TV, e como o preço desse aqui passa dos 50 dólares, se você for comprar no AliExpress, você acaba caindo naquela taxa de 100% do valor. Então, ele custa R$260, vai pra mais de R$500 com os impostos. Tá, aí eu resolvi arriscar, dar um chute, fazer um teste nesse aqui, que é o DQ06. Tá, eu não encontrei a marca dele, ele tem esse modelo aqui, DQ06, tem o DQ03, que é a diferença entre eles, o DQ3 e o DQ6, pelo que eu percebi, é só o Wi-Fi. Esse aqui já pega o Wi-Fi na frequência AX, que é aquela extremamente rápida, né? Então, esse aqui pega o AX. Se o seu Wi-Fi não tiver o AX, que é a frequência mais recente, você pode comprar o DQ3, que vai ser a mesma coisa. Ele tem as duas bandas, a 2.4 e a 5G, e esse aqui, além de ter o 2.4 e a 5G, ele pega também o AX, dentro dessas frequências aí que eu acabei de citar. Tá bom? Então, eu vou abrir a caixa, vamos ver o que vem. Vou ligar na TV e a gente vai testar. Ó. O formato dele é igual, tá, Xiaomi? Ele vem com uma proteçãozinha aqui no HDMI. Ele é bonitinho, tá? Bonitinho, bonitinho. Deixa eu tirar isso aqui, vamos tirar o foco da câmera. Ele é bem legal. Diferente da Xiaomi, esse aqui tem entrada para cartão de memória. Não sei se vai aparecer no vídeo aí, que tá aparecendo. Tem entrada para cartão de memória. Ele tem um pluguezinho aqui, para você ligar o... Cadê? O IR, tá? O controle dele não deve ser Bluetooth. Deve ser infravermelho, como um controle comum de TV, das TVs mais antigas. Mas a gente vai testar isso também em seguida. Eu ainda não liguei e não fiz nada, tá? Estou tirando da caixa agora. É que eu já tinha lido as instruções, né? E aqui você pluga a energia. Ah, não, perdão. Aqui você liga... Não sei. Vamos descobrir o que liga aqui. Tá vendo? Tem uma saída USB. Ou uma entrada USB. E a energia se liga aqui. Que é um USB-C. Tá vendo aqui do lado? Dá para ver o vídeo? Então aqui você liga o infravermelho. O receptor do controle remoto. Aqui a energia. Aqui o cartão de memória. E aqui... Talvez um pendrive, alguma coisa do tipo. A gente vai descobrir isso depois. Tá bom? Se eu conseguir testar, né? Mas ele é bonitinho, né? Vamos ver se funciona. Então ele vem com o manual, com algumas instruções. Tá? Ele vem com o infravermelho, para você plugar aqui. Colar em algum lugar, para que fique mais visível para o controle remoto. Controle remoto bem simples. 9 empilhas. 9 empilhas. E ele vem com um conectorzinho, que é um adaptador, para HDMI. Que o Mi Stick vem também. Vamos diferenciar o adaptadorzinho para HDMI. Para você ligar na TV. Caso o HDMI da sua TV, se ele for atrás, só que vai ficar pontudo assim. Vai ficar pegando na parede. Se sua TV estiver pendurada na parede, né? Então você coloca o seu adaptador. Se for o USB lateral, desculpa. Se for o HDMI lateral, não vai ter interferência nenhuma. Você não precisa desse. Tá bom? Vem com o cabinho aqui. HDMI, o conector C. Para a gente ligar. Isso aí. Tem muita coisa. E a pena que o controle dele aparentemente não é Bluetooth. Vamos descobrir isso também. Se é ou não, tá? Então eu vou posicionar a câmera ali na frente da televisão. Vou conectar tudo. E vamos fazer a primeira configuração dele. Tá bom? Vamos lá. Mais uma vez, vem comigo. Bom, meus amigos. Então, continuando o vídeo. O aparelhozinho lá já está conectado na TV. Olha, esse é esse aqui. Olha lá. DQ6. É ele mesmo. Então, para iniciar, está iniciando rápido. A primeira coisa que ele pede para fazer é aparear o controle remoto. Então, eu já coloquei as pilhas para apertar o return e o ok, né? Então, o back e o ok. Por três segundos. Está apertando aqui, tá? A luz está piscando. Agora ficou o LED piscando aqui no controle. Deixa eu aproximar da TV, olha aí, sim. Conectou. Eu fui um pouco mais perto e já conectou. Então, foi tranquilo. Diferente do Mi Stick, esse parece que já veio configurado. O Mi Stick, ele... Ele você precisa configurar como se fosse um celular novo. A primeira coisa que eu vou fazer é mudar a linguagem, tá? Eu vou ali no Settings, né? Vamos ver se é aqui. É, aqui mesmo. Olha lá. Não é igual isso. Esse aí, tá? A gente vai mudar para português. Olha, tem um delay no controle. Nesse Bluetooth. Nossa, olha aí. O Bluetooth do Mi Stick é muito melhor, tá? Nossa, olha, olha que loucura. Então, vamos tentar aí um por vez. Deixa eu ir mais próximo para ver se... De repente altera alguma coisa. Depois eu troco a pilha do controle para ver se é pilha. Português Brasil. Beleza. Vamos voltar. Então, não precisou configurar. Foi mais tranquilo do que eu imaginei. Desativar o Bluetooth. Olha só que delay terrível, hein? Desativei o Bluetooth. Eu já tinha ligado aqui o infravermelho que vem nele. Eu vou ligar agora o... Eu vou conectar no aparelho o infravermelho, não estava conectado. Vamos ver se é melhor que o Bluetooth. Parece um pouco melhor. Vamos lá conectar o Wi-Fi, né? Ele estava com o delay bem, bem chatinho. Agora está para estar tranquilo. Já conectou o Wi-Fi. Vamos entrar no YouTube. Vamos procurar um canal bem legal, pessoal, no YouTube, tá? Vamos ver aqui. Um canal bem legal, é assim? Quem não conhece, eu recomendo. WG na geral. Então, vamos entrar num vídeo aqui, aleatório, né? Propaganda, para variar. Aqui nos par... Oh, que cara legal, hein? Olha esse canal, viu, pessoal? Não percam o vídeo desse cara. Gente boa. Vamos testar agora a Netflix. O pessoal me pergunta muito também no Mi Stick. Vamos testar a Netflix aqui. A Netflix eu vou ter que conectar o... Desculpa, vou ter que conectar não. Vou ter que colocar na minha rede. Calma, já estou na minha conta da Netflix. Vamos ver qualquer coisa aí, né? Só para a gente ver a qualidade da imagem. Mas a gente consegue perceber aí que... Vamos colocar o volume. Que a imagem está muito boa. Vamos adiantar um pouco o vídeo para a gente ver colorido. Queremos as cores. Bem legal, né, pessoal? A imagem bem satisfatória, né? Eu troquei o jalfone na luossa. Apareceu alguma coisa? Vamos entrar no YouTube de novo. Só para a gente ver ele funcionando mais uma vez. Olha que imagem legal. Imagem linda, né? Não sei se a câmera consegue essa captação também. Mas a gente espera que sim. Então é isso aí, meus queridos. Configuramos aí o DQ6. Vimos que ele funcionou direitinho. Ele tem um pouco de delay no controle remoto pelo Bluetooth. Eu, sinceramente, não gostei. Me senti um pouco desconfortável aqui. Vocês viram aí o delay, né? Vocês viram o delay. Eu clicava, ele se movia e, de repente, ele andava todas as casas lá. Talvez eu também fiquei meio desconfortável. Cliquei algumas vezes a mais. Depois que eu passei para o infravermelho, no próprio dispositivo que vem, ele vem no conjunto, né? Esse infravermelho. Eu já acho que esse Bluetooth não deve ser muito bom. Por isso que eles mandam esse adaptadorzinho do infravermelho. Não, não faz sentido. No Mi Stick, eu já tenho o Mi já tem mais de dois anos e controle remoto dele funciona super bem. E é Bluetooth. Então, se eles mandaram esse infravermelho, é porque eles sabem que o Bluetooth deles não é muito bom. Tá legal? Pessoal, quem gostou do vídeo, deixa um like, deixa um comentário, se inscreve no canal, se possível. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, te esclareceu uma dúvida, fez você comprar ou não comprar o aparelho. Compartilhe o vídeo, deixa um like, se inscreve no canal, dá aquela força para o WG. Tá bom? Obrigado, pessoal. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fui. Tchau. Valeu. Obrigado.